Música Muito bem, sou... Não é Edilson não, rapaz, é Jorge Magalhães Eu olhei assim e falei, estou sempre com o Edilson aqui Cadê o Edilson? Ele não veio ontem, não veio hoje Então tá bom dia, sou Jorge Magalhães Boa tarde para quem é de boa tarde Boa noite para quem é de boa noite Como dizia o nosso grande amigo Como dizia, não, como diz o meu grande amigo Ângelo Lélez E dizia o nosso saudoso Coronel Chiquinho Ele falava também isso? Ele que criou esse palavreado caratina Nos anos 60 e 70 Então, Ângelo, você vai desculpar, você copiou do Coronel Chiquinho Muito bem Um abraço para o Ângelo Lélez, grande amigo nosso Estamos começando mais um rato de semana Nessa sexta-feira Vespa de feriatão, acabou o feriatão Mas aí vem o sábado e domingo de novo Mais dois dias de... Também o pessoal voltou do carnaval Acho que não voltou com o pique Todo mundo ainda tentando administrar o resto da semana Para chegar a sábado, né, Jorge? O início de ano no Brasil É assim, né? Vem a suestividade, né? Do final de ano, início, depois do carnaval Agora nós vamos ter a Semana Santa também que vem Porque antigamente a Semana Santa, né? Era para você silenciar, meditar, ficar em casa, orar, né? Refletir Refletir, né? Agora não, agora virou feriadão, né? Então mudou O costume mudou Mas vem outro feriadão aí E depois da Semana Santa aí Inicia-se a realidade do nosso país Não, começa não, Jorge Depois você está esquecendo que tem festa junina Tem as eleições agora Depois tem a Olimpíada É, esse ano vai ser um ano Esse ano vai acabar O ano de 2015 vai acabar, né? Eles falam que o Brasil começa depois do carnaval Que o ano novo começou esse ano Até agora As notícias É a de 2015, né? Quebrando Infração Desemprego É só isso, né? É Dando mais licença maternidade para homem, né? Mais 20 dias Para 20 dias, vou dizer Tomando esse beijo Comeando Chegando no filho Não, o Brasil Mas é o quê, né? É Vamos Ô gente É, eu te contava Jorge, esse país é tão usado Eu estava vendo ontem Olha como é que Olha se isso não é brincadeira Eu lembro Toda vez que eu vejo Para mim isso é bizarrice, né? Essas notícias idiotas Mas o governo está tão perdido Que ele é obrigado A criar Uma fórmula De enganar a população Aí agora Que é uma fórmula Tudo é zika É zika para cá Zika para lá Dengue para cá Dengue para lá É 220 mil homens Do exército da marinha aeronáutica Para ajudar a combater a dengue Agora Amanhã, né? No sábado Vai ser o dia nacional de combate A mosquitos Vão ser 300 e tantas cidades A Dilma convocou todos os ministros Para cada um estar Em um estado Como tem 26 estádios Do Distrito Federal E tem 32 ministérios Quer dizer, vai ficar 5 de reserva Ainda vai sobrar 5 Ó, vai lá se algum adoecer Você está de reserva Está igual a time de futebol Quer dizer Já começa a gozação Em cima disso, né? O que o ministro vai fazer Por exemplo Aqui mesmo Vai matar o mosquito? Ele vai ensinar alguém? Ele vai ter tempo De ensinar alguém? Aí você pega lá o ministro Ministro lá da pesca O ministro lá da pesca Que não tem mais não Do esporte Da aviação Não sei de que Quer dizer Quem tem que fazer o giroflex aí É o ministro de ciência e tecnologia, né? E o ministro da saúde Que tem que estar aí Porque um vai fazer o trabalho científico, né? De criar a vacina Que é ciência e tecnologia E o outro é a da saúde Que vai dar as dicas É brincadeira esse país Agora eles estão querendo matar O coitadinho da Denk, né? Porque eles não conseguiram matar, Jorge O fantasma do desemprego Não consegue matar o dragão da inflação Aí vai matar o danado Tem que pegar o mosquitinho desse tamanhozinho Ó, Dinho, mas vocês não vão perder Para esses mosquitinhos Porque esses mosquitinhos Eles escondem no lugar Que ninguém vê Vocês não vão conseguir matar Esse mosquitinho Vocês vão ver Daqui a um Vocês vão ver o seguinte A Zica começou a explodir no Brasil Em novembro Só agora Que eles vão fazer a campanha Para matar a Zica, Jorge A Denk tem quantos anos Que está no Brasil? Mais de 20 anos Será que eles não sabiam Que tinha que combater Esse danado Esse mosquitinho Há 5 anos 10 anos atrás, 15 anos atrás Você lembra quando A gente entrava em campo O campo lotado O torcedor pagou ingresso Para ver um grande jogo de futebol Aí arranjavam autoridade Lá para entrar no campo E dar o chute inicial Essa coisa de ministro Vim para os estados Para isso É uma coisa de autoridade Da chute inicial Ninguém quer saber disso O torcedor não quer saber De chute inicial de ninguém Aquilo é um segundo Que passa ali Que não fica memorizado A grande verdade É que tem que soltar Um batalhão De profissionais Treinados Muito bem preparados Para realmente Além de trazer A forma de combater Para a população Combater Para as pessoas Entenderem como funciona isso Quanto tempo que você escuta Que eu escuto Que você, telespectador, escuta Que você não pode deixar Vaso de flor com água Com aquela areia Com aquele negócio de água Que você não pode deixar pneu De casa Que você não pode deixar Garrafa de boca para cima Que você não pode Você tem que olhar as calhas Que você tem que conversar Com o vizinho Tudo Eu tenho 30 anos 20 anos Que eu escuto isso Aí é folhetinho A gente coloca no jornal Que é direto Aqui, campanha das prefeituras Aí Ajudando com dicas De combate É o mosquito A reta de edipe Piscinas, Carrara A gente nem comenta Mas existem muitas piscinas Desativadas Eu acho que tem que ter A fiscalização mesmo Não é nem mais ensinar As pessoas O que se pode O que deve fazer Porque todo mundo Já careca de saber O agora é fiscalizar Arrumar um jeito De multar Essas pessoas Que deixam lá Piscinas Abandonadas Um mês Um ano Dois anos Sem fazer o tratamento Da água Porque é isso Que tem que fazer Tem que entrar Na casa Agora, estou vendo Lá em Belo Horizonte Tem um aglomerado Barra pesada Os traficantes Não querem deixar O pessoal Entrar lá No aglomerado Quer dizer É isso A polícia E a polícia Exerce para isso Mete metralhadora Fuziluzão Quero ver Um momento A questão Nós estamos Nós estamos sempre Ouvindo as autoridades Eles não Para melhorar Para melhorar Para melhorar a economia Fizerem aquela reunião Do conselhão O que adiantou Nada Jorge Essas coisas Na prática Não surge o resultado É só para tirar fotografia E mostrar para as pessoas Que estão trabalhando Está lá Brigaiada Eles querem aumentar Imposto Querem aumentar isso Aumentar aquilo Mas eles não falam Em diminuir gasto Não Ontem o governo Ia anunciar hoje Nessa sexta-feira Agora Um plano de corte De gasto Inclusive De orçamento O governo já deixou Para março É aquele negócio A zika Explodiu Em novembro Todo mundo já estava Falando de zika Quer dizer Três meses depois Agora que vai ter Uma campanha nacional Já era para ter feito No primeiro momento Quer dizer Porque eles O que eles estão fazendo Para tirar o foco Eles agora Põem a zika Para cá A Dilma faz reunião O dia inteiro Com os ministros Para falar de zika Até que fazer reunião Para falar da zika Com o ministro da saúde O ministro de ciência E tecnologia E também fazer Com os outros ministros Para melhorar A situação econômica Do Brasil Jorgin Notícia do jornal O tempo de hoje Osiminas Vai entrar Em recuperação judicial Nós falamos aqui ontem Que a Osimina Está quebrada Não falamos aqui ontem Parece que nós somos Lá de Belo Horizonte Eu li ontem No jornal Porque Minas Gerais O Estado está quebrando Está aí na falência A Osiminas Que foi uma das maiores Siderísticas do mundo Está falida Vai entrar agora Vai pedir recuperação judicial Quando faz isso Quantos empregados Vão embora É A situação é calamitosa Pode ter certeza Imagina aí Patinga Timóteo Fabriciano Ela já tentou No primeiro momento Com demissões Lá em Cubatão Por exemplo Foi demitido A rodo 4 mil pessoas 4 mil pessoas Aproximadamente Aí só essas demissões Não surtiu o resultado Que a empresa precisa Agora é triste Uma empresa do posto Da Osiminas Principalmente para nós Aqui para a nossa região Você pode ter certeza Ela vai pegar De mercado A Osiminas Só recupera Se ela tiver Conseguir empréstimos Bancários Aquele juros subsidiado Ou se fizer Um aporte De dinheiro Dos acionistas Os acionistas Da Osiminas Majoritários São o pessoal Do Japão E da Argentina Que é um grupo Ítalo argentino Então não abriga Da nada por esse par Ninguém vai pôr dinheiro Você acha Que algum banco Vai emprestar Dinheiro para a Osiminas Com todo mundo Sabendo Que é a situação Da empresa Não vai Banqueiro Não vai pôr dinheiro Não vai salgar A casa de imposto Então E você pode esperar Agora você falou mesmo Muita gente de Caratinga Que trabalha na Osiminas Ou trabalha em alguma empresa Que presta serviço A Osiminas Vai perder a empresa Aqui naquela divisa Nossa ali Muitas coisas Que aconteciam ali Vão deixar de acontecer Já estão deixando de acontecer Porque a Osiminas Já está recuando Em muitos Dos seus investimentos Aquele aeroporto Que eles iam fazer Não se fala mais Não se fala mais No aeroporto Então Quer dizer A Vale Está tirando Totalmente Os negócios dela De Minas Você vai lá em Itabira O pessoal está todo Lá A gente está virando Um deserto também A Vale está tirando Ontem A justiça mineira Bloqueou os 475 milhões Da Samarco Da Vale Da outra Sócia dela BMP Parece Quer dizer Vão quebrar a Samarco A Vale vai tirar Os negócios dela Para o Pará de Minas E o Governo do Estado E o Governo do Estado Vai arrecadar Cada vez Mais E aí vai acontecer O seguinte Por isso que a gente Às vezes Tem muita gente Que é ligada ao Sindicato Acha que nós somos Contra o Sindicato Nós somos contra o Sindicato Nós somos contra a forma De fazer política do Sindicato Porque na verdade Não é um Sindicato É um braço direito do PT É um braço partidário do PT A prova disso Está sendo dada agora Em maio do ano passado O Governo do Estado Anunciou com toda a pompa Um acordo com os professores Que ia pagar o piso Até o final do mandato E que todo o aumento do piso Ia ser integralmente pago Imediatamente O que aconteceu? Quando chegou o dia 5 agora E agora no dia do pagamento Não caiu os 11,36 Que foi dado de aumento do piso O Sindicato foi lá Reuniu com o Governador O Governo do Estado Diz que vai pagar Mas não sabe quando É aquele negócio Devo, não nego Pago o quanto puder E o pessoal do Sindicato Saiu de lá em Esperançoso Segundo os ornais de Belo Horizonte Porque pelo menos Vai pagar a retrativa a janeiro Mas não sabe quando Aí agora eles querem Que o Governo marque uma data de pagar Mas eu não querendo aqui Profetizar o acontecido Quando o Governo Acatou essa medida Eu falei pra você Asso no dedo Se ele tiver dinheiro pra pagar Pois é Não tinha A gente sabia que o Governo Não tinha dinheiro pra pagar Aí vem o seguinte Se fosse na época Do PSDB no governo Não começava nem as aulas Em Minas Gerais E eles saíram de lá Esperançosos que o Governo Vai arrumar um jeitinho de pagar O Governo tá alegando Que a lei de respondado fiscal Foi Estão pagando acima Da lei de respondado Não pode infligir a lei Quer dizer Quando foram dar um aumento Sabiam Que já tinha Tanto por cento Da fúria Que tava sendo Quase chegando No valor Da lei de respondado fiscal Quer dizer Agora Vem com esse papo de aranha Dizendo que vai pagar Não sabe quando Mas vai pagar É negócio Devo ou não nego Pago o quanto puder É E vai demorar Poder pagar Pois é E as greves Se fosse outro governo Tava fazendo greve Acho eu Que os professores Deveriam agora Tomar A mesma medida Que fazia com outro governo Vai pra rua Para E se não pagar Não trabalha Mas aí Agora o sindicato Não quer fazer greve não O sindicato Tá esperançoso Que o governo vai pagar Quer dizer Dois pesos Dois medidas Por isso que eu falo Que o Sindicute Não é um sindicato Que defende a classe Defende o PT Infelizmente Daqui a pouco a gente volta E aí